Sabe aquele mato que você arranca da calçada? Ou aquela erva daninha que insiste em crescer no seu jardim? Enquanto muitas pessoas jogavam essas plantas fora, cientistas brasileiros decidiram investigar suas propriedades e se surpreenderam. Nesse vídeo você vai conhecer os segredos da Orapronobis, uma das plantas alimentícias não convencionais mais estudadas do mundo. Você come Orapronobis? Já experimentou? Me conta aí nos comentários. De uns tempos pra cá, Orapronobis tem sido vista como um super alimento. Mas será que ele é tão bom quanto dizem por aí? Pra descobrir, eu vou te contar a história de várias plantas, incluindo Orapronobis, que eram plantas deixadas de lado. Mas pouco a pouco, os cientistas viram que elas ajudariam até contra a falta de alimentos mundial. Essa é a história das PUNKS. Com o aumento drástico da população nas últimas décadas, aumentou a demanda por alimentos. Mas mais do que isso, era necessário encontrar alternativas que entregassem uma boa quantidade de nutrientes e que fossem mais sustentáveis. Uma forma inteligente de fazer isso é procurar por alimentos em locais não convencionais, onde ninguém procuraria comida. A ideia era encontrar plantas que tivessem valor nutricional, fossem seguras para consumo humano, mas que não fossem conhecidas pelo público como alimentos, nem mesmo produzidas em larga escala. Com o tempo e a crescente descoberta de plantas comestíveis, foi necessário criar um termo para esses novos alimentos. Em 2008, o biólogo e professor Valdely Ferreira escolheu o nome PUNK – plantas alimentícias não convencionais. Hoje, no Brasil, existem mais de 3 mil espécies de PUNKS que, antes do termo ser criado, seriam simplesmente classificadas como mato ou ervas daninhas. Enquanto os pesquisadores ainda estavam analisando o valor nutricional das PUNKS, a gastronomia já começava a utilizar essas plantas como ingredientes exóticos para preparos. Um exemplo é a taioba, que faz parte da receita de purê da chefe Helena Rizzo. O chefe Alex Atala, dono de um dos restaurantes mais respeitados do mundo, também utiliza PUNKS no menu há algum tempo, como o Jambu, a Beldroega e a Ora Pronobis. Andando pela rua, talvez você já tenha visto essas plantas. E o mais incrível é que esses ingredientes de restaurantes chiques são, na verdade, plantas brasileiras muito fáceis de cultivar em casa, que por muito tempo ninguém nem sabia que podia comer. Ok, mas vale a pena mesmo comer PUNKS como Ora Pronobis? Quais são os benefícios gerais delas? Não só pode comer como deve. Lembra que eu falei que os cientistas estavam analisando a informação nutricional para procurar benefícios do consumo dessas plantas? Pois bem, procuraram e acharam. O primeiro nutriente encontrado em praticamente todas as PUNKS, incluindo o Ora Pronobis, são as fibras. Fibras são tipos de carboidratos de plantas que não são digeridos nem absorvidos por nós. Elas passam direto pelo intestino. Mas mesmo sem fornecer energia, elas ajudam a desacelerar a digestão, se ligando nos alimentos, melhorando a absorção de nutrientes e prolongando a saciedade. As fibras fazem você demorar mais para sentir fome depois de comer e, além disso, elas reduzem o risco de doenças cardiovasculares, que diminuem a absorção de colesterol da dieta. Hortaliças convencionais como o alface costumam ter cerca de 2 gramas de fibras, para cada 100 gramas de alimento. A Ora Pronobis, que nem é conhecida por ter tantas fibras assim, tem 3,8 gramas. Mas outras PUNKS tem quantidades bem maiores. O Jambu, por exemplo, tem mais de 6 gramas de fibras em 100 gramas de alimento. E o peixinho, que na verdade não é um peixe, é uma planta, pode até ter 13 gramas de fibras por 100 gramas de alimento. As PUNKS também tem diversos tipos de vitaminas e minerais. A Ora Pronobis se destaca pelo cálcio, importante para a saúde dos ossos e músculos, com pelo menos 269 miligramas para cada 100 gramas de alimento. Isso é o dobro da couve, pessoal, que é conhecida por ter muitos minerais. A Ora Pronobis também é fonte de manganês, mineral importante para a formação de ossos e que atua em várias reações no metabolismo de carboidratos, proteínas e colesterol. A Ora Pronobis tem pelo menos 7,3 miligramas de manganês para cada 100 gramas de alimento. Alface, agrião, repolho e rúcula dificilmente alcançam 1 miligrama, 7 vezes menos. E a cada dia, mais compostos bioativos, substâncias capazes de gerar respostas biológicas, são identificados nessas plantas. No caso das PUNKS e do Ora Pronobis, os compostos bioativos são importantes para manter a saúde da microbiota intestinal, além de terem ação antioxidante. Até aí, tudo legal. De fato, vale a pena utilizar esses alimentos, não convencionais, para enriquecer a alimentação. Mas essa PUNK aí, chamada Ora Pronobis, essa chamou a atenção da mídia por ser uma ótima fonte de proteína. Ela é inclusive, pessoal, chamada de bife dos pobres, um nome um tanto quanto desagradável para a situação de falta de alimentos e inflação que a gente vive no país, né? Mas e aí, é fato que o Ora Pronobis é uma fonte de proteína? Ou tá bom demais para ser verdade? Proteínas são nutrientes essenciais na alimentação. Elas contribuem para manter a saúde muscular, elasticidade da pele, transporte de nutrientes e formação de moléculas importantes para o sistema imune, como os anticorpos. Um consumo baixo de proteínas na alimentação pode causar perda de massa magra e aumento do risco de infecções. Por isso, qualquer alimento que forneça uma boa quantidade de proteína, sem muita gordura e carboidratos, vai ter destaque. É aí que entra o Ora Pronobis, que no latim significa ora por nós. Ela é uma planta da espécie Perescia aculeata, muito comum na região sudeste do Brasil. Análises do conteúdo da Ora Pronobis mostraram que cerca de 20% da planta é proteína. Ou seja, 100g de Ora Pronobis pode ter até 20g de proteína. Isso é 3 vezes mais do que a quantidade de proteína de leguminosas como feijão. Mas tem um detalhe nesse número que pouca gente te conta. Quando a informação de que a Ora Pronobis tinha um teor proteico diferenciado, maior do que as outras plantas, muitas pessoas passaram a indicar essa planta como substituta para outras fontes de proteína na alimentação. E por mais que seja empolgante encontrar mais uma fonte de proteína vegetal, a gente precisa tomar cuidado com substituições. O primeiro cuidado é que a informação bombástica de que em 100g de Ora Pronobis pode ter até 20g de proteína é incompleta. Essa frase faz a gente pensar que se eu pegar 100g de Ora Pronobis no meu jardim e refogar, eu vou estar consumindo 20g de proteína. É ou não é? Me conta aí embaixo se você também entende isso. O problema é que esse teor de proteína é dosado no peso seco da planta. Calma que eu te explico. Até agora, todas aquelas quantidades de cálcio, manganês e fibras que eu falei foram no peso úmido, na planta in natura, a planta fresca. É literalmente o peso da planta se eu tivesse tirado ela do quintal e colocado na panela. Mas o peso seco, esse que está falando 20g de proteína em cada 100g de peso seco de planta, é o peso depois da planta passar por secagens a altas temperaturas. Esse procedimento desidrata a planta, tira toda a água dela, mas mantém os nutrientes naquela folhinha seca que sobrou. Como a água foi embora, a folhinha pesa muito menos. Mas como os nutrientes ficaram, ela proporcionalmente tem muito mais nutrientes a cada 100g de alimento. Então, fazendo uma análise do peso úmido, como foi feito anteriormente e poucas pessoas na mídia falam isso, no caso, se você pegar a hora pronomes do seu jardim, em 100g dela vai ter cerca de 2g de proteína. É pouca coisa. Além disso, tem um dado aí que ninguém fala que 100g de folhas é muita coisa, é muito volume de comida. Pra você ter ideia, 100g de folhas é o equivalente a você juntar as folhas de quase 5 pés de alface pra você obter 2g de proteína. Eu acho que ninguém vai conseguir fazer isso, né? Enquanto isso, 1 concha de feijão tem 5g de proteína. É mais fácil comer feijão, né? E mesmo que você compre hora pronomes em pó, ainda assim é difícil conseguir quantidades altas de proteína. Em 2 colheres de sopa, nós temos cerca de 2g de proteína. Pra consumir os prometidos 20g de proteína, você teria que consumir 100g de hora pronomes em pó, ou seja, quase uma xícara. Haja grana pra isso. Não me entenda mal, hora pronomes é saudável e é uma excelente fonte de proteína vegana. Mas pra você conseguir a quantidade de proteína adequada pra se manter de pé, você vai ter que comer tanto hora pronomes que nem o supermercado do seu bairro vai dar conta. Mas imaginando que você consiga comer hora pronomes em uma boa quantidade na sua dieta aí, ainda tem uma outra coisa que você também precisa ter cuidado, que é com relação à qualidade da proteína que ela oferece e eu já vou te contar o que isso significa. Mas você tá vendo como que a internet tá recheada de informações erradas sobre alimentação? Aqui no Olá Ciência a gente tem a Marina, nutricionista e roteirista, pra nos esclarecer essas dúvidas. Mas eu já tive desse lado da tela aí também, perdido com tanta informação desencontrada sobre nutrição. E acaba que a gente fica paralisado, sem saber o que comer. Foi pensando exatamente em você que tá nessa situação que eu e a Marina nós criamos o Alimentação Sem Segredo. Ele é um curso online feito com a qualidade e linguagem simples aqui do Olá Ciência e que tem como objetivo te nutrir com conhecimento pra que você seja capaz de montar uma alimentação saudável adaptada à sua realidade. Você vai finalmente entender sobre carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais e vai descobrir pra que serve e pra onde vai cada um desses nutrientes, as principais fontes, o que vale a pena e o que não vale a pena suplementar e vários mitos da nutrição que a gente vê por aí. Até agora o pessoal tá muito feliz com o resultado porque você realmente ganha uma autonomia pra tomar suas próprias decisões, sabe? Na hora de se alimentar ali e pra não cair em falsas promessas. Então entra no link da descrição ou acessa o QR Code aqui do lado, se você tiver vendo pela TV, pra você conhecer todo o conteúdo que nós preparamos. E aproveita, porque tá baratinho, mas o valor vai subir em breve, beleza? E bora entender um último detalhe sobre o Orapronobis. Na verdade, é um problema da maioria das proteínas de origem vegetal, que é a baixa qualidade. Cada proteína fornece aminoácidos, que são pedaços menores de proteína. Esses aminoácidos podem ser classificados como essenciais e não-essenciais. Os essenciais são aqueles que a gente consegue da alimentação, pessoal, porque o nosso corpo não consegue produzir sozinho. Tá aí o nome essenciais. Já os não-essenciais, como o nome diz, são os que o nosso corpo produz e que dificilmente vai dar problema se você consumir pouco deles. Acontece que as proteínas de origem animal, elas têm todos os aminoácidos na sua composição em quantidade suficiente, tanto os essenciais quanto os não-essenciais. Mas as proteínas de origem vegetal, elas têm uma quantidade mais baixa de alguns aminoácidos essenciais. No caso do Orapronobis, apesar dele ter um teor bom de proteínas, um peso seco, tem quantidades baixas de metionina, um aminoácido essencial. Ou seja, mesmo se você for o Popeye do Orapronobis e comer quilos da planta por dia, você ainda vai precisar equilibrar com outras fontes de proteína na alimentação. Usar PUNC na alimentação é sim uma forma legal de você melhorar o seu consumo de fibras, vitaminas e minerais. Mas não ache que só consumir PUNC vai ser suficiente para proteínas. Você vai ter que seguir consumindo outras fontes desses nutrientes, especialmente se você for vegetariano. No caso do Orapronobis, essa com certeza pode ser um futuro alvo de empresas que isolam proteínas de plantas. Mas por enquanto, ela está bem longe de ser um bife em formato de planta. E você, já consumiu algum tipo de PUNC? Me conta aqui nos comentários. E fica ligado nesse vídeo aqui que eu te conto como você pode maximizar a absorção dos nutrientes dos alimentos que você come, evitando alguns erros muito comuns na hora de preparar a comida. Um grande abraço, eu estou orando por menos desinformação na internet, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!